E aí Aí sim hein, pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT Daqui a pouquinho os jogadores vêm pra campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele Mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez Que Deus nos ajude Falando Peraí, calma, pera, você não sabe se é com você Desculpa, perdão É com você mesmo, boa noite, Ale Oliveira Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho Que eu não tenho no mundo, mas o pior é o que eu estou a unir Mas é merecido Você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo A esse maravilhoso estádio Estádio maravilhoso, gramado perfeito A bola já está prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro Ale Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT Faltou um pouquinho mais de precisão, frieja o que for Porque não dá pra perder esse gol não Vai pintar Goal! 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 Deixar o cara livre